Este é um trabalho nosso, de flecha revestimento. A água não entra. Olha. Vou mostrar agora na parede, na divisa. Esta aqui é a tinta. Quarto. Ele é impermeabilizante. Vou mostrar aqui para vocês. A de flecha, pinturas e revestimentos. Olha para você ver. A água. A água não para. Olha bem. Este é quarto. A água. Ela não entra. Exemplo. Olha. Paradinha. Olha. Olha. Por isso que o quarto dura muito tempo. Olha. A água indo embora. Você não nasceu para perder. Você nasceu para ser abençoado. Eu não nasci apenas por nascer. Não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência. Ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Com prazer. Com prazer digo não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao lé. Tenho destino caminho para o céu. Quero ouvir vocês agora bem forte, senhor. Não vim ao mundo só para vegetar. Nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto. E o arquiteto. E o arquiteto me fez para vencer. Nasci para ser abençoado. Eu quero ouvir bem forte. Nasci para ser abençoado. E abençoado. Posso abençoar. Aonde eu estender minhas mãos. As bênçãos do senhor. Certamente estarão. Eu creio até no impossível. Pois o Deus que sirvo. Tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado. Nasci para vencer. Aleluia. Agora é o senhor. Aleluia. E se o mundo não te dá valor. Também não considera o teu agir. Se até mesmo chamam-te de louco. Não dê ouvido. Siga em frente. Porque tu és filho do grande rei. E alegre sempre deves tu viver. Se a solidão vier te apertar. Feliz assim tu deves cantar. Não vim ao mundo só pra vegetar. Nem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto. Não vim ao mundo só pra viver. Não vim ao mundo só pra viver.